E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda. Para isso, basta você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser contribuir de alguma outra forma, é só mandar e-mail para adriano-mtg70.com. Inclusive, você lojista, que tiver interesse em patrocinar o canal, fique à vontade. Vamos agora para o vídeo de hoje. Pessoal, estamos de novo aqui para mais uma Gameplay no nosso canal. E a Gameplay de hoje a gente vai jogar contra esse nosso amiguinho aqui. O amiguinho, não dá para saber, Crija99. Você vê que eu estou nesse nível aqui, o Tournament Practice. Porque o Fofan não estava, estava muito ruim o Fofan. Vamos lá, eu não estou com mão boa. Vamos ligar. Você não pode começar com apenas um terreno. Nesse Monoblack Control, precisa de ter menos dois. Quando você tem só um, você precisa me ligar. Vamos lá. Eu vou começar, ganhei nos dados. Colocar esse pântano aí no topo. Entrar com o meu Bojuka. Bojuka na mão inicial, é praticamente, pode-se dizer que é inútil, né? Como ele entra tapado, você tem que entrar logo com ele para no segundo turno conseguir fazer alguma coisa. Eu estou com a mão relativamente boa. Vamos ver o que a gente está enfrentando. O cara desceu. Uma Ilha. Um Ponder. Normalmente, isso aí, quando não é Monoblue Delver, é um Izet Blitz. É o que aparece no metagame atual do Mall. Vamos lá ver o que ele é. Vamos lá, ele passou a vez. Tem mais o que fazer. Eu vou, claro, colocar mais um pântano e colocar a minha Cambodge, o Itz, no campo de batalha. Passar a vez para ele. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver o que ele vai aprontar. Desceu uma montanha. Então, a gente deve estar contra um Izet Blitz mesmo. Mais um Prior Den. Ele fica só ajeitando as coisas. Porque o Izet Blitz, vocês sabem, que ele tem que ter... Baixar umas cartazinhas aí. Para poder ele começar a crescer os bichos dele, né? Os dois bichos que ele tem. Vocês vão ver daqui a pouco o que é. Esse é mais um pântano. Não dá para fazer nada. Ele não tem criatura. Guardar esse Obliet aí. Bater com a Cambodge. O Blitz eu vou guardar para quando, ó... Removeu com um raio. Essa é a jogada clássica do Izet. Em vez dele gastar raio em mim, ele gasta raio nas criaturas para deixar sem criatura. Desceu um Delver of Secrets. Outro. Ó, ele ajeita com Prior Den, ajeita com Ponder, ajeita com Brainstorm para poder flipar esses Delver. Achar mais um pântano, né? É claro que agora eu posso prender um desses bichinhos com o meu Obliet. Melhor do que deixar ele crescer. Nessa não é uma jogada nem tão muito boa contra o Izet Blitz, né? Porque tem aquelas duas criaturas que crescem muito, né? Olha o que ele fez. Em resposta ao meu Obliet, ele deu um Apostol Blessing. Droga. Droga. Ai, ai, ai. Ele está protegido contra o Preto e eu não posso fazer nada. E eu perdi o alvo, né? Agora eu posso dar um Disfigure nesse outro Delver dele. Poderia ter usado também um Durace, né? Para ver a mão dele, mas vamos deixar isso para o próximo turno. Melhor eliminar logo esse Delver porque os dois iam crescer juntos, né? É bom que ele gastou esse Apostol Blessing contra um, a favor de um Delver. E normalmente ele usa para proteger aquelas criaturas que crescem e ficam gigantes. E normalmente finaliza o jogo, né? E o Delver não faz isso. E a proteção só dura até o final do turno. Tem esse detalhe também, né? Por isso que até já passou a proteção. Ele usa a carta para dois motivos. Porque quando você joga a carta, ele cresce a criatura e ainda protege a criatura. Ele tem dupla função essa carta, né? Agora contra o Delver só serve mesmo para proteger ele de um ataque. De novo outro Ponder. Estranho porque eu pensava que ele já tinha ajeitado para o Delver flipar e o Delver não flipou. Estranho mesmo. Vamos lá. Ele desceu. Vai bater só com um. Esse Delver. Se levar o dano, só um. Não tem muita coisa. Opa! Chegou um Torn of the Black Rose. Eu vou entrar logo com o Duras para tirar alguma coisa da mão dele, né? Ver o que ele tem na mão. Mas eu podia ter colocado logo o Torn. Por que eu não coloquei o Torn? Opa! Um Mutagenk Growth ali. E tem esse Artful Droid. Criatura não pode ser bloqueada. Tem outra carta que normalmente é usada nesse deck para fazer exatamente essa mesma função. A criatura não ser bloqueada. É uma carta que deixa a criatura com Shadow. Eu não estou lembrado do nome da carta. E esse Shadow é exatamente a mesma coisa. Que deixa a criatura não pode ser bloqueada. Aliás, o Shadow é usado mais naquele deck. O B. Não. BW. O W. Exatamente. Aquele que dá como o Tireless Combo. Tireless Combo, é. Estou confundindo as coisas. Então vamos lá. Flipou, né? É o que era já esperado. Ele tinha entrado com o Ponder para ajeitar e para flipar. Vai bater. Por que foi interessante eu usar o Dress naquela hora, pessoal? Por que o Torn é bom estar no campo de batalha limpo. Se eu tivesse entrado com o Torn e agora com esse Delver flipado, o que é que ia acontecer? Ele ia bater por cima e ia tomar o meu Monarca. Pelo menos por um turno, né? Vamos lá. Entrar com o meu Grey. Para ganhar vida. Vou ganhar 4 de vida. Ele vai... Vou sugar 4 de vida dele, né? Vou para 20, ele vai para 14. Eu, nessa época aí... Esse vídeo aqui não foi gravado recentemente. Eu estava usando esse negócio do preview bem grandão. Mas eu desisti de usar esse preview aí. Eu acho que ele estava atrapalhando um pouco. Vamos lá. Ele vai bater 3, porque ele sabe que eu não posso bloquear ele, porque ele está voando, né? Ele bate 3, eu bato 2, né? No final das contas. De qualquer jeito, eu ainda estou na frente dele. Olha aí. Essa é uma das criaturas que cresce quando você joga uma magia, ó. Uma mágica instantânea ou um feitiço. Ele fica mais 3, mais 0. No caso, ele pode ser bloqueado. Mas aí ele coloca alguma coisa que você deixe embloqueado. Ou protegido contra o preto, como após todos os blessings, né? Vamos lá. É. Eu estou mostrando aqui que essa carta já atrapalha. Entrar o meu torne. Vamos ver. Mas ela atrapalha... É. Eu resolvi passar mesmo. O que ia acontecer, ele ia bater por cima, né? Eu poderia colocar o torne na intenção de bloquear o Kieln Fiend. Fiend, né? Eu poderia ter feito isso. Olha aí. Colocou aquela carta para deixar embloqueável. Ele ganhou mais 3, mais 0. Ficou 4, barra 2. Não pode ser bloqueado. Deu flashback na carta. Só para poder ele crescer mais um pouquinho. Bater 7, barra 2. E eu não posso bloquear. Então ele vai bater 10. Eu vou a 7. Ele só tem duas cartas na mão, né? Entrar com o Bojuca. Esse deck usa muito pouco cemitério. Useu só nesse flashback aí. Vamos ver. Acho que a minha opção é essa mesmo. Entrar com o torne. Por quê? Porque ele vai me dar aquele card advantage. Eu acho que ele não tem mais carta para deixar esse... Esse... Opa! Deu um raio. Ele está pensando... Que quando ele der esse raio... Eu não fico mais monarca. Mas eu fico monarca sim. Ele só fez retirar o meu monarca. Quer dizer, retirar o meu torne. Posso usar o Duras agora. Ah, quer dizer. Não posso usar o Duras agora. Porque eu só compro essa carta no final do turno. E no final do turno eu já não podia mais usar o Duras. Porque o Duras é feitiço. Não é uma mágica instantânea, né? De novo ele tem esse... Para deixar imbloqueável. Então eu vou conceder logo. Por que que eu concedi? Porque afinal de contas... É... Ele tinha ficado imbloqueável. Ele ia bater 10. Vamos entrar com carta de descarte. O Crypt Hats não é uma boa hipótese. O GURFS... É uma possibilidade. Porque apesar de eu não conseguir dar alvo na criatura... Ele destrói uma criatura. O Bliet é melhor. Porque o Bliet eu posso dar alvo, né? A não ser que ele proteja. Mas aí no caso ele vai ter que estragar uma carta dessa de proteção. Vou colocar a Choque Incendies para destruir. Porque sempre quando um deck desse de duas cores fica zicado... Complica a vida dele. E normalmente eles também tem aqueles terrenos de duas cores. Que não são básicos. E o Choque Incendies causa mais dois de dano. Fora destruir... É... Fora destruir o terreno ainda causa mais dois de dano no adversário. Vamos lá ver o que é que eu penso mais. Estou com 62 cartas do deck agora. É bom usar a descarta exatamente para tirar essas cartas que fazem esses bichos crescerem, né? Ele joga essas feitiços, essas mágicas instantâneas e cresce ele. Cresce os bichinhos. Então eu usando muita carta para descarta, como o Durezo, o Distress, o Wrench Mind... Acabo eliminando essas cartas que fazem esses bichos crescerem. Aí ele vai ter no máximo uma e não vai poder bater forte. Normalmente o que eles fazem, né? Eles deixam... Jogam a criatura e começam a crescer, crescer, crescer. No mesmo turno ele joga quatro, cinco cartas. E aí eles dão um golpe para finalizar a pessoa. Deixa ele embloqueável, deixa ele protegido contra o preto. Como aconteceu naquela hora. E aí você não consegue bloquear e ele bate 15. Bate 20, sei lá. Normalmente cresce três. Tem um Cyclope aí, né? Não é só aquele Kiln Fringe. Eu acho que o Kiln é mais fraco, aliás. Melhor Cyclope. Vamos lá. A mão tá boa, vou equipar. De novo eu vou começar. Ganho o sorteio de novo. Entrar com esse Barrymore. O Cree já tá nesse decidindo. Moligor foi a seis. Entrar com o Barrymore, né? Nesse momento sempre o Barrymore não é muito útil. O Barrymore serve mais lá no late game, quando você já tá com vários terrenos no campo de batalha. E aí você cicla ele, né? Em vez de usar ele como terreno normal, você cicla ele. Ele atrapalha duas cartas da gente. O Tendrius e o Corrupt. Vamos lá. Mais um terreno. Não dá pra fazer nada agora ainda. Se entrar uma criatura dele, eu posso usar o Victim of Night. Ainda bem que nenhuma criatura dele é zumbi, né? Muito menos Vampira ou Lobisomem. E eu posso dar alvo. É uma carta muito boa. Ela com o Blinette são duas cartas fundamentais pra esse deck. Contra um Zett Blitz, né? Fundamentais. Dá um choque incêndio, destruir essa ilha dele. Já vai dar uma atrapalhada nele. Eu poderia esperar pra dar um na montanha dele. Ou mesmo dar... Opa! Ele entregou o jogo, porque ele deve estar zicado. E eu ainda destruí a ilha dele. Vamos pro game 3. Foi muito tranquilo esse game. Esses decks, quando ficam zicados, fica complicado, né? Ele já tinha me ligado uma vez. Ele devia estar só com essa ilha. Ou uma ilha e uma montanha. Tinha decidido a ilha. Eu destruí a ilha, ficou só com a montanha. Aí ele resolveu desistir, conceder, pra gente ir pro G3. Vamos lá ver se a gente ganha essa partida. Que essa é uma match difícil pra gente, né? Na realidade é uma match difícil. Não é uma match fácil pra gente, não. Como na Black ganhar desse Zett Blitz. É um deck forte. A mão tá boa. Que pei. Apesar de não estar tão boa. Porque na realidade, 4 pântanos, né? Mas o 4 pântanos já praticamente... Ó, 5 pântano. Eu tô meio fludado. Mas esses 5 pântanos... Olha aí, ó. Essa... Esse Zett Guild... Guild... Guildgate, é. Zett Guildgate. É uma carta excelente pra gente destruir com a nossa choque incêndio. Excelente, né? Porque ela vai causar mais 2 de dano ao oponente. 2. Ali, Zett Guildgate. Vai passar a vez de novo. Próximo turno. Eu já vou poder... É, eu não posso usar essas cartas, ó. Porque se eu usar um Zett Guildgate... Vou passar. Caso ele desse uma criatura, eu já posso matar com o Vítima of Night. Se eu comprasse duas cartas agora com o Sine Blood... Eu ia ter que descartar uma carta. Não faz muito sentido. Eu ia ficar com 7... 8 cartas. Porque... Usar uma, ó. Usando o Gitex and Probe pra olhar minha mão. E comprar uma carta também. Tem essa vantagem esse Gitex and Probe. Não é só pra olhar a mão da gente. E ele pagou o custo de mana dele, né? Em vez de... Usar a vida. Porque às vezes a pessoa... Muitas vezes a pessoa usa num deck... Esse Gitex and Probe. Usando pra... Pagando com vida, né? Pronto. Vamos destruir... Um desses... Isete Guildgate. Guildgate, né? Guildgate, na realidade. Ele tá sabendo que a gente tem na mão, né? Vamos aí passar. Não tem muito o que fazer. Tô dando a ajeitada aqui. De novo. Outro Gitex and Probe. Não sei pra quê. Acho que... Ah, não sei pra quê, não. Só pra comprar a carta. Porque ele já tava sabendo a nossa mão. No caso desse, o Gitex and Probe é bom pra ser usado. Pra olhar a mão, comprar a carta. Quando você tá com... Um dos bichos em campo pra crescer ele, né? Mais um terreno. Agora eu posso ciclar, porque... Esse nosso deck roda bem com cinco terrenos. O sexto terreno é só mais pra descer. Principalmente... O Corrupt. Mas... Aliás, eu vou ter seis terrenos daqui. Seis Pantam daqui a pouco. Então, até pra descer ele já tá tranquilo. Comprei duas cartas muito boas. Olha aí. Um Sheet Tear and Reds. Vocês tão vendo que ele tá meio zicado de criatura, né? Ele usou o Gitex and Probe duas vezes seguidas pra comprar a carta pra ver se encontra as criaturas dele. Ele já tinha moligado no começo. Não conseguiu pegar não as criaturas dele no início. A gente tá com muito terreno de duas cores ali. Mas, ó. Passou de novo o turno. Vamos colocar mais um terreno. Mais um Pântano. Já estamos com cinco. Vamos entrar com a nossa Combate Witch. Próximo turno já consegue bater. Agora entrar com o nosso Sheet Tear and Reds. Pra dar mais um atraso nele. Ele já tá zicado. A gente tá atrasando mais ainda ele, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E ele entregou, pessoal! A pressão foi muito forte para ele. E é mais uma Vitória! Mais uma Vitória! E é isso aí. Você já saiu até. E é isso aí, pessoal. Você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, por favor. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Valeu! Até a próxima. E fui!